Ai, 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 cochilou, a Gláucia recuperou, bateu pro gol! Que lambança! Gol! Do São Paulo! Gláucia! A centroavante do São Paulo acreditou! A defesa no Taubaté dormiu, cochilou, se emocionou! E a Gláucia não perdoou, olha o erro ali da Mari Cristina com a Iola. Mari Santos sofreu o pênalti, vem no levantamento do outro lado, tem o toque de cabeça pra dentro! Gol! Do São Paulo! Analice! O São Paulo acaba de desperdiçar o pênalti. Vá pra cobrança de escanteio! A bola que viaja de um lado pro outro! Subiu firme a zagueira, Analice! De fundo, cima do São Paulo, vem levantamento, bateu pro gol, Cacá! A bola voltou de novo com a Gláucia! Gol! 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 Do São Paulo! Do São Paulo! Ela faz o segundo no jogo! O terceiro do São Paulo! O levantamento do Araná! Bateu pro gol a Cacau! A Iolanda foi meio estranha na bola! E a bola se ofereceu pra Gláucia! Três pro São Paulo! Zero pro Taubaté! E praticamente pra fechar!